assistimos a pouco aí um grande candidato a chefia de estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil e como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? apenas a diplomacia não dá né Ernesto? e quando acaba a saliva tem que ter pólvora tem que ter pólvora tem que ter pólvora acendo o beck comece de novo tem que ter pólvora apaga o fogo comece de novo tem que ter pólvora acendo o beck tem que ter pólvora apaga o fogo acendo o beck tem que ter pólvora acendo o beck tem que ter pólvora acendo o beck A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL